1, 2, 1 Salvador, mania de pacote Eu já joguei na 1 Eu já meti V.O. Já larguei Black Power Eu já joguei na 1 Eu já meti V.O. Já larguei Black Power Mas esse ano Ela vai ser calcinha e eu vou metendo cropped, 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 cropped Cropped, 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 cropped Cropped, 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 cropped Cropped, cropped, cropped Sucesso, pai! Cropped, cropped, cropped Cropped, cropped Mais uma vez, mais uma vez Eu já joguei na 1 Eu já meti V.O. Já larguei Black Power Fique à vontade pra eu meter seu cropped Eu já meti na 1 Eu já joguei V.O. Eu já joguei Black Power Mas esse ano Ela vai ser calcinha e eu vou metendo Cropped, cropped Oh, deixa primeiro E faz a dancinha Em cima Pegou Cropped, 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 cropped Cropped, cropped Sucesso, cropped, cropped Essa é menino que eu gosto Cropped, cropped, cropped Cropped, cropped Cropped, cropped Cropped, cropped, cropped Cropped, cropped, cropped Cropped, cropped, cropped Cropped, cropped, cropped Olha que eu já joguei na 1 Você que tá em casa, você gostou dessa música? Você gostou? Você que tá no carro Diga aí Eu posso repetir de novo? Salvador, mania de pagode Eu já joguei na 1 Já meti V.O. Já larguei Black Ball Eu já joguei na 1 Já meti V.O. Pega sua camisa Corta pelo meio E vira o cropped Vira o cropped pra ficar daquele jeito na pegada Exatamente Ficar bonitinho com a barriguinha de fora Quando a gente fazer o lançamento Eu quero ver a rapaziada, todo mundo de cropped Isso aí, fica à vontade Salvador, mania de pagode Ela vai sem calcinha E eu vou metendo o cropped 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 Eita Joga Cropped 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 Alô meninas Mete o cropped Também Homem Tudo Criança geral Cropped 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 Jesus Eu já joguei na 1 Se gostou faz barulho Faz barulho aí Salvador, mania de pagode Mais uma nova Vamos tocar mais uma nova Que a gente tá à vontade Aquela coisinha gostosa Quem diria Quem diria Alô rasta Alô jinha Essa composição é de Alisson Max De chia E de dig dig do meu lado Anderson dig dig Alô te ouvindo a minha tia Um beijo Alô maninha É negócio Vem Na minha vida Quem diria Bateu Bateu Colou Até Que durou É desse jeito Que o balanço é diferente É desse jeito Que a internet tá bombando No Tik Tok Todo mundo tá dançando Tic Tok Esse balanço Que o balanço é diferente É desse jeito Que a internet tá bombando No Tik Tok Todo mundo tá dançando Vem Na minha vida Quem diria Bateu, colou Até que A rocha, bebê Da minha vida Quem diria Bateu, colou Até que Que balanço e gingado diferente É desse jeito que a internet tá bombando Tic-tac, todo mundo tá dançando Que balanço e gingado diferente É desse jeito que a internet tá bombando Tic-tac, todo mundo tá dançando Todo mundo vai com a gente Bateu, só mente, dá Repeteu, peteu Bateu, tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Bateu, barateu Bateu, barateu Bateu, barateu Pela minha vida Salvador, mania de pagode Gostei, viu? Gostei Gosto sozinha é Aqui, ó Vá, Josião Vá, Josião Vá, vá, vá É um balanço gigante diferente É desse jeito que a internet está bombando No TikTok todo mundo está dançando Eu quero ouvir O balanço gigante diferente É desse jeito que a internet está bombando No TikTok todo mundo está dançando Agora, 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 agora Parará, 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 parará Parará, parará Quem diria Até o colô Até o colô Na minha vida, na minha vida, na minha vida Quem diria Quem diria Até o colô Agora, 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 agora É um balanço gigante diferente É desse jeito que a internet está bombando No TikTok todo mundo está dançando É um balanço gigante diferente É desse jeito que a internet está bombando No TikTok todo mundo está dançando Agora, 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 agora É um balanço gigante diferente 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 Na minha vida